Com este evento em parceria com o governo do estado, com a subsecretaria da mulher da prefeitura de Campo Grande, nós hoje homenageamos as mulheres, essas grandes guerreiras que todos os dias lutam pelas suas famílias, pelos seus filhos e que merece ter um dia que possa aproveitar com a boa música, com a boa diversão, com a família e a gente poder comemorar esse dia tão importante que representa para as nossas mulheres, para nós mulheres, um grande desafio de continuar lutando, porque nós sabemos da importância que é a mulher para a família. Os artistas de renome que a prefeitura fosse, as Galvão, Paula Marcos, foi um presente para as mulheres? Bom, os shows que nós trouxemos na noite de hoje, um canto às mulheres. O canto às mulheres, começamos com a Júci Bães, uma grande mulher, uma grande cantora, depois o Sampre, que também já é um conjunto, um grupo musical da nossa cidade, que muito tem nos orgulhado, e dois grandes shows nacionais, as Irmãs Galvão, que hoje vai dar, com certeza, trazer a sua homenagem, trazer esse canto maravilhoso e que bem representa as mulheres cantoras. E para encerrar a nossa noite, a Paula Marcos, que também tem feito um grande sucesso, que tem representado as mulheres jovens que estão aí no mercado, trazendo esse grande som.